Fala povão, só deixa eu terminar de ver aqui direitinho se está fazendo a captura do microfone Quando eu capturo o Mega Man X eu tenho que deixar o software de captura em outro lugar Porque eu tenho que deixar a tela do emulador de Play 2 no segundo monitor Já que eu estou usando o Xplit para poder juntar tudo Então isso faz eu estranhar um pouquinho as coisas Que ao invés de eu olhar para o segundo monitor para ver a captura Eu tenho que olhar aqui do lado esquerdo, na própria tela grande Quem viu o meu gameplay do Shadow of the Colossus contra o Gaius Já viu um pouco do meu quarto, os meus dois monitores aqui, o computador Muito bem, esse vídeo aqui vai ficar mais curto Porque eu vou apenas na fase do Web Spider para pegar o coração que está faltando Acho que não tem mais nada, né? Estaria faltando uma parte da armadura aqui do Magma Dragoon Que pela ordem normal com o X seria o último lugar que eu teria que voltar Já que eu teria que usar a arma do Slash Beast Então, sem perda de tempo É, o load é rápido pra caramba, já que eu estou jogando o port do Play 2 Zero já com a armadura espadada giratória Isso aí eu peguei praticamente lá no primeiro chefe que eu matei, né? Se não estiver enganado Ah não, o primeiro chefe, o Web Spider me deu isso aqui Nem lembro quem que eu enfrentei por segundo Tá, vamos dar uma olhadinha Vai que a cápsula de armadura apareceu, né? Vai que o jogo dá um glitch muito louco aí Sempre entra naquela caverninha ali por via das dúvidas É, isso aqui vai praticamente contar como um vídeo de duas fases Porque eu vou ter que ir até o fim Praticamente até o fim da fase do Web Spider, né, cara? Tem que passar a fase toda de novo Eu tava tendo alguns problemas pra configurar o emulador Eu acho que eu já tinha falado isso em outros gameplays, né? Que eu tava tendo uns probleminhas pra configurar o Dolphin pra rodar o Senoblade e ter retexturizado, né? Só que aí depois de muitos testes, cara Eu sempre que eu vou começar um novo Let's Play, cara Eu fico fazendo muitos testes até deixar o emulador nos conformes, né? Aí eu tava lá fazendo um monte de testes E, cara, sempre ficava dando umas travadinhas Era só eu virar a câmera que o jogo dava uma travada Cara, eu fiz um desvio no meio das balas ali que nem eu acreditei Mas deixa, foi acidental É... e não tinha jeito, cara Sempre ficava... Eu olhava pro outro lado no cenário lá Correndo pelas pernas do Bionis, né? Bionis Legs lá E o jogo ficava dando travadinhas Eu fico, cara Se eu não conseguir resolver isso aqui Vai ficar praticamente... O meu Let's Play vai ficar igualzinho o primeiro, né? Primeira vez que eu fiz o Let's Play de Senoblade Tinha muito slowdown e travadas, né? Isso porque na época eu tava jogando apenas com... Com retexturização dos rostos dos personagens, né? Não tinha mais... E dos mapas, se eu não estiver enganado Eu praticamente tava rodando o jogo normal com gráfico normal Hoje, se eu rodar com gráfico normal Meu computador dá risada, né? Eu poderia meter o Senoblade de Wii aí a 1080p Com o meu computador dando risada Mas... Eu queria retexturizar pra ficar mais bonito, né? Só que qual foi o meu erro? Eu peguei o último pacote de retexturização Que os caras tão fazendo Acho que é o 6.0, se eu não estiver enganado Só que assim Eu não tinha notado que os caras tinham colocado Um excesso de texturas Eles tinham colocado, tipo Pra cada textura de chão do cenário Eles tinham colocado 5 versões E eu simplesmente fui lá na pasta E cubri tudo, cara Aí o que aconteceu? Quando eu fui abrir aquilo ali, cara E olha Eu tava meio que rodando aquilo ali Com uns 90% de eficiência Pra você ver o absurdo Eu simplesmente deixei o negócio 10 vezes mais pesado do que devia, cara E nunca Eu nunca Pelo menos não com esse meu computador atual Eu nunca ia conseguir Rodar aquilo ali com eficiência total Tá, aqui nós vamos pegar o fogo, né Usamos o fogo, na verdade Pra poder botar fogo nesse tronco Queimar esse tronco E pegar o Life Up Olha o coração, como eu tô acostumado a falar Só pra eu terminar de explicar aqui Vamos até o final da fase de boa Aí O que eu fiz? Eu peguei Eu fui ver o tamanho das texturas Cara, tinha textura com 8K de resolução Eu falei Você tá maluco? O que eu vou fazer com uma textura de 8K Num jogo de Wii, velho? Que eu vou rodar 1080p Aí em vez de eu pegar todas as versões da textura Eu pegava só a maior Diminuir o tamanho dela Tipo, eu deixei ela com mais ou menos uns Mil de resolução Que já é muito E aí eu consegui Ai, nossa Aí quando eu peguei essas texturas aí Deixei ela só com essa resolução de mil E algumas texturas eu tive até que tirar Porque Rodando elas a A mil de resolução, né Que não é a resolução correta Ela foi feita pra 8K de resolução Só vou cortar aqui Beleza Foi mal Tive que mudar Porque a garganta Fica com aquela irritaçãozinha na garganta Você tem que ficar Pigarreando toda hora, né Aí Algumas texturas Se diminuir o tamanho delas Elas ficam esquisitas no jogo Fica meio borrado Então eu praticamente Deixei apenas as coisas mais visíveis E texturizada, né Como o gramado em volta Os ícones A textura dos personagens E o jogo vai rodar 1080p agora Tranquilo Vai ter aquelas mini travadinhas Quando a gente fizer alguma coisa Pela primeira vez Mas nem elas vão ser incômodas Igual foi No outro Let's Play que eu fiz, né Então agora que eu consegui resolver o problema E não sei que dia que eu vou upar Mas eu tô me preparando já Pra fazer a gravação do Cenoblade Jogando em espanhol Com áudio em japonês Igual da primeira vez Só que dessa vez a 1080p Então vamos pra fase do Storm Awa Que é o último chefe que tá faltando Mas antes Muito bem Agora que vocês conferiram a programação do canal Vamos pro Storm Awa Deixa eu ver se eu... Pera aí Eu deixei o mouse Ah tá O mouse tá Tá numa posição segura aqui Como diria o... Como disse, né O Jogando a Saudade O Storm Awa não se bicava com O Shield Pinguim Ou Ice Pinguigo Na versão japonesa, né Porque os dois foram confundidos Por causa do tamanho A estatura, né E o forte dos dois Os dois gordinhos Gordinhos e pequenos Então os dois ficavam putos, né Porque Poxa, como se me confunde com esse Lazarento aqui Cara, Lazarento é um palavrão Que meu vô usava muito, cara Eu morria de rir quando ele falava isso Cortava toda a seriedade da discussão Quando meu vô falava isso Tá, ali em cima tem um pouco de energia, né Só que se eu for lá Tem perigo dessa armadura desaparecer Então Vamos Ô caramba Energiza, meu filho Tá aqui Vamos rápido pra poder pegar o coração Essas naves É, o Jogando a Saudade Falou também Que essas naves Provavelmente foram esperadas No Independence Day Cara Eu também acredito nisso, hein Desde a primeira vez Que eu vi esse jogo Que eu vi essa nave Eu lembrei do Independence Day Que era um filme Que eu assistia muito, cara Quando eu era mais novo Sempre gostei do clima Daquele filme, cara É Um filme considerado O filme B De maior orçamento Da história do cinema, né Cara Eu não considero filme B, não Pra mim é blockbuster, cara Mas os especialistas em cinema Dizem que é um filme B Ainda assim, cara Eu assisti e reassisti aquele filme Muitas vezes Ih, tem outro aqui Uh, escapei do tiro Beleza Mas já estamos no final do cenário Muito bem Cara Só de a gente ver ali embaixo Que nós estamos no céu Aqui Já dá um cagaço Essas naves gigantes Essas naves gigantes Aí A gente só começou a ver Isso de novo No ZX, né, cara Quando a gente via Nossa, cara Eu kiquei no ataque Cair em cima De uma recuperação De energia Foi muita sorte É No Mega Man ZX, né Principalmente Quando eles invadem Lá A base Dos guardiões Que aí começa a vir Um monte desses aviões Em volta Claro que eles tem Um formato um pouco Diferente lá Tá Perdi Perdi a hora De soltar a espalada De fogo aqui É, ela pega mais itens Que já é suficiente É, essa parte aqui Cara, na verdade O jogo inteiro Fica mais difícil Jogando com zero, né Beleza Eu sempre quis entender Por que esses números Aí na janela, cara Isso aqui é uma janela Não parece um monitor Não sei por que Que tá rodando Esses códigos aí Mas ficou legal o efeito É, tem que abusar, né, cara Você partiu do Super Nintendo Pro Playstation 1 O salto de desempenho Foi grande o bastante Pra você abusar Dos sprites Cara, acho que esse vídeo Não vai ficar nem com 10 minutos A não ser que Que eu morra aqui pro chefe Não, que essa seja a minha intenção De novo Eu não sei qual é a arma certa Pra vencer ele com Com zero Não sei qual é a arma certa Então Vamos tentar passar Na cara e na coragem Usando fogo Quando tiver chance Caramba Beleza Pelo menos Ah Pô, ele me pegou Lá em cima, cara Ainda bem que isso não Causa dano adicional Tá Não era exatamente O que ele queria fazer Ih, cara Ele vai fazer aqueles Vários seguidos Ah, sacanagem Pera aí Eu tô com um tanque, né Ah, não morro pra esse chefe Que nem que eu queira Beleza Quase que aconteceu de novo Muito bem Não Ah, eu nem vi que ele tava Vivocando isso aí Eu achei que ele fosse Soltar aqueles lasers Sacanagem Tá, o tanque aqui Cara Nossa Eu acho que isso Vamos falar A contagem do tanque Só começou a funcionar Corretamente No No Mega Man Zero, cara Porque se Você tá com 99% Do tanque cheio Aí você tá com Sei lá 10% de HP Você usa E ele não enche Toda a sua vida Isso aconteceu No Mega Man X1 Muito, cara Cara Eu tenho certeza Que uma vez Eu tava com metade Da vida Usei o tanque cheio E ele não voltou Aquela metade De energia toda Não preciso dizer Pra vocês Que eu soltei Palavras de baixo Calão nessa hora, né É É um erro De programação Desses jogos Que eu não entendo, cara Tá, vamos salvar aqui Só pra garantia, né Muito bem Que aí Se acontecer alguma coisa Eu uso o Save State Mas Se precisar Se eu fizer alguma cagada Com o Save State Aqui Eu tenho o save normal Do jogo Pra garantir Muito bem Aqui já vai ser As fases do castelo Próximo já vai Isso aqui já vai ficar Pro próximo vídeo Vai ser o Airport Space Port E depois A primeira parte Lá na base espacial Então beleza Esse vídeo ficou curtinho Mesmo Mas é só pra poder Manter o padrão De duas fases por vídeo Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar Na minha fanpage Desejo do Quetinho O link tá aí na descrição Valeu, povão Fui Tchau Tchau Tchau